A inteligência artificial pode substituir humanos nas artes? Robôs podem fazer arte? A inteligência artificial é criativa? Para quem deve ir os direitos autorais? As inteligências artificiais podem revolucionar o mundo das artes, mas com quais consequências ainda não se sabe. Dois eventos recentes chamaram a atenção da esfera cultural mundial. O cantor australiano Nick Cabe se posicionou contra uma música gerada por uma inteligência artificial e A no estilo de Nick Cabe. Besteira, disse Cabe, e vale a pena ouvir seus argumentos. Só que, simultaneamente, três artistas nos Estados Unidos entraram com uma ação coletiva contra várias empresas de inteligência artificial e crítica delas. Roubo profano de ideias. Não há dúvida, a inteligência artificial está abrindo o caminho do mundo da arte, com quais consequências ainda não se sabe. Os artistas já estão preocupados com a autoria das obras. O mercado de arte faz seus primeiros negócios com a arte de inteligência artificial. E obras geradas por computadores já estão enchendo as exposições de museus. Muitos já se perguntam, como a inteligência artificial mudará a expressão da própria criatividade? A robô Aida causou o alvoroço da Bienal da Arte em Veneza em 2022, com a primeira artista robô humanóide do mundo. Ela desenhou e pintou com a ajuda de inteligências artificiais, câmeras, seus olhos e jaminho na área. Algoritmos processam as informações e permitem que o braço robótico desenhe retratos de pessoa. O criador de Aida, o britânico Aida Miller, a desenvolveu com uma equipe de cientistas da computação, especialistas em robótica e design. Cada uma das obras de Aida é única, mas também é criativa? A arte feita por robô A Vitra Design Museum, da cidade alemã de Uell am Reich, chamou sua exposição atual de Relo Robots. E o tema é a relação entre homem e máquina. O que interessa fundamentalmente as pessoas sobre robótica e inteligência artificial, acredita a curadora Amelie Klein, é o antigo desejo humano de brincar de Deus. A exposição apresenta também um robô que descreve manifestos. Este robô é estúpido como uma porta. Ele conhece três idiomas, vocabulário, gramática e sintaxe, mas não entende o que está escrevendo, disse Klein a DW. O sonho de ser artificial também desempenha um papel importante do cinema impulsionado pelo fascínio e pelo medo de robôs, androides e inteligência artificial. Filmes de ficção científica da Metrópolis, 1927, e Bradley Rudner, 1982, e Matrix, 1999, são bons exemplos disso. Mas a linha entre inteligência artificial e a criatividade humana é tênue. Será que as máquinas finalmente desvendam um dos últimos mistérios do nosso mundo tecnológico, a capacidade de sentir emoções e convertê-las em arte? A máquina não pode sentir emoções, diz Matthew Kries, diretor de Vitra Design Museum. Isso não mudará no futuro próximo. O cantor australiano Nick Kavir também está convencido disso. Um fã o confrontou com uma música gerada por inteligência artificial no estilo de Nick Kavir. A canção sem título consiste em três estrofes. O refrão se traduz como Eu sou o pecado, eu sou o santo, eu sou a escuridão, eu sou a luz, eu sou o caçador, eu sou a presa, eu sou o diabo, eu sou o redentor. Kavir reagiu duramente. A inteligência artificial pode ser capaz de descrever um discurso ou seu mal, mas não uma música real. Suas canções surgem do sofrimento, da complexa luta humana interior por trás da criação criativa. A inteligência artificial não tem isso a oferecer. Algoritmos não sentem dados, não sofrem, diz Kavir em seu site. Obra de robô é leiroada. Quando um Rembrandt vinho em folha apareceu em Holândia em 2016, ele saiu de um computador pintado no estilo do mestre holandês, criado com inteligência artificial alimentado, com dados de 346 pinturas reais de Rembrandt. Calculadas por inúmeros algoritmos que uma equipe de programadores, publicitários, cientistas da Delphi Universitai of Tecnologai e especialistas da inteligência artificial da Microsoft a ensinaram. O que programas de inteligência artificial como MIDI, Jornal, DAO e Stable Diffusal podem fazer no campo das imagens a inteligência artificial Charts GPT, desenvolvida para OpenAI, podem fazer com textos, conduz conversas, responde a perguntas e escreve textos de todos os tipos. Professores de escolas e universidades relatam que os alunos também estão usando cada vez mais o software. Em 2018, uma obra de arte gerada por inteligência artificial alcançou o respeitável sucesso de venda pela primeira vez. A pintura Edmond de Belamay, pintada por algoritmos que já haviam sido alivetado com 15 mil obras de diferentes épocas, foi denoada em Christian de Nova York por 433 mil dólares. O coletivo criativo francês Robby Viose inventou uma árvore genealógica da família de Belamay, colocou a obra em uma moldura dourada em vez da assinatura do artista, acrescentou o cantor em uma fórmula algoritma. Quem é o ator? Mas quem detém os direitos autorais de uma obra gerada por uma máquina previamente treinada com milhões de imagens e textos prosseguidos por direitos autorais? E quem é a criação criativa, a realização intelectual única? Quem é o ator? A inteligência artificial, os programadores? Por que não Picasso, Rembrandt, Van Gogh e companhias dos artistas e escritores, cujas obras fornecem os dados para a máquina? Matthew Kriars, diretor de Vitra Design e Museu, não acredita que a inteligência artificial pode substituir o aspecto emocional da arte e da criatividade? Vincent Brits, diretor de arte e Motion Design e professor de Berlim Universität of Art, no entanto, compara a situação atual com a transição da pintura clássica para a fotografia. Via resistência, as pessoas diziam, isso não é arte, isso é uma foto, isso é plágio. Então, a fotografia se estabeleceu como uma forma de arte, e acho que será semelhante com a inteligência artificial, disse Brits ADW. Enquanto isso, três artistas, Sarah Anderson, Keller McInerney e Carla Ortiz, entraram com uma ação coletiva nos Estados Unidos contra Stabitrai, A.I., Midjourney e Derby Amart, ela exige indenização e uma liminar para evitar danos futuros. Em seu site, o advogado Delas, Matthew Boutieric, escreve que o processo é mais um passo para tornar a inteligência artificial justa ética para todos até lá aos Paris, o que parece ainda há um longo caminho a percorrer. O posto de inteligência artificial pode substituir humanos às artes, apareceu primeiro em Planeta.